Olá pessoal, hoje eu vou trazer aqui a primeira análise harmônica dessa série de análises que eu pretendo fazer aí pelo menos uma vez por mês e eu fiz uma escolha aqui de uma música para abrir essa sessão de análises que é uma música bem conhecida dos Beatles Why My Guitar Gently Whips, que é uma música bem bonita, todo mundo que gosta de guitarra gosta bastante dessa música na gravação original tem ali o Eric Clapton tocando e eu decidi escolher essa música porque eu acho que ela tem um nível intermediário com relação à análise harmônica, os Beatles foi uma das primeiras bandas que eu me lembro de gostar muito desde a infância então eu vou começar por essa música, essa série de análises então aqui só para explicar eu vou estar usando um sistema de análise de música popular e existem diversos sistemas, existem muitas variações para quem já estudou e perceber que tem alguma coisa diferente é normal não existe um padrão único, universal de análise, mas acho que muita coisa vai estar próxima aí se alguém já viu, ou já estudou antes a análise, quem nunca estudou pode ficar um pouquinho perdido mas a ideia é para apresentar mais ou menos a forma que a gente faz a análise da harmonia de uma música e para quem gosta, tem interesse, já está estudando um pouco, pesquisando um pouco ter uma ideia de como é feita uma análise harmônica então eu já escrevi a harmonia aqui nessa lozinha essa música tem duas sessões então ela tem uma primeira sessão que é inclusive sessões harmônicas falando assim ela tem uma primeira sessão, vou chamar de sessão A que ela aparece ali na introdução e ela vai ali pelos primeiros versos, ela fica repetindo essa harmonia e uma sessão B que tem uma segunda parte ali, os próximos versos que tem uma mudança harmônica e depois volta para a sessão A então basicamente são duas sessões harmônicas a melodia obviamente ela vai acompanhar essas harmonias aqui então nós vamos começar analisando a sessão A, essa primeira sessão os acordes que aparecem nessa primeira parte é o Lá menor aí o Lá menor com baixo em Sol, Lá menor com baixo em Fá sustenido, Fá, Lá menor, Sol, Ré e Mi bom, o primeiro passo então de uma análise é tentar determinar a tonalidade aqui vai ser um pouco mais difícil porque eu não estou com a partitura, com a melodia, armadura de clave que já dá mais na cara a escala e o tom que está sendo usado ali porém mesmo assim eu acho legal até como exercício tentar encontrar o tom sem necessariamente estar observando a melodia da música bom, quais são as dicas que eu dou para encontrar a tonalidade? não existe uma regra sem exceção quando a gente fala de harmonia harmonia tonal no caso que é o que a gente está analisando aqui porém tem algumas coisas que costumam acontecer mais então eu gosto sempre de olhar o primeiro e o último acorde de cada sessão e os acordes que se repetem mais durante a sessão eles podem dar dicas importantes ali e eles tendem a ser acordes tônicos principalmente acordes de primeiro grau porque a ideia de uma música tonal que não vai fugir muito a regra é justamente deixar bem claro o tom e é o caso dessa música então quando eu olho aqui para o início da música eu tenho um lá menor que vai se repetir mas com uma mudança de baixo vai se repetir de novo com outra mudança de baixo vai aparecer de novo aqui então aparece ali um, dois, três, quatro lá menores só nessa primeira sessão o que já me dá uma boa ideia de que essa música pode estar em lá menor apesar dela não terminar em lá menor a sessão ela vai para um mi que é um outro acorde que dá uma boa dica porque se eu estou suspeitando que eu estou em lá menor o mi é um acorde de quinto grau é um acorde que a gente chama de dominante e ele vai puxar para o tônico que é o primeiro grau que é o lá menor então faz todo sentido que no final da sessão venha um acorde dominante puxar para voltar para o primeiro grau então tudo indica que sim estamos no tom de lá menor e os outros acordes a gente vai ver se eles se encaixam dentro desse tom então eu vou começar a análise pensando dessa forma eu já escrevi aqui embaixo os campos campo harmônico de lá menor e campo harmônico de lá maior é importante ter tanto o campo maior quanto o campo menor bem na mente para fazer a análise e aí a gente já começa indicando os graus então se eu estou em lá menor o lá menor é um primeiro grau então eu coloco aqui primeiro menor depois ele vai manter esse primeiro grau mas ele só vai mudar o baixo há quem indique essa mudança de baixo eu não vou indicar porque em termos de função a gente está falando de um mesmo acorde porém como é um sol, que é uma sétima eu vou colocar que é um lá menor com sétima porque é uma tétrade invertida agora esse terceiro acorde é interessante porque ele não é o que parece ser na prática, beleza a gente pode pensar que a gente está fazendo um lá menor com baixo em fá sustenido mas esse acorde da forma que ele está escrito não é exatamente isso por quê? fá sustenido não é uma nota que faz parte do acorde de lá menor então não teria sentido ele estar aqui como uma inversão porém, se eu refizer esse acorde eu vou escrever as notas dele aqui do lado então o lá menor ele tem um lá um dó e um mi essas são as notas que compõem o acorde de lá menor só que aqui ele está acrescentando um fá sustenido se eu pensar nessas notas não como um lá menor mas como um outro acorde eu vou conseguir rearranjar essas notas e eu vou ter fá sustenido lá dó e mi e esse acorde aqui é, na verdade, então um fá sustenido menor sete bemol cinco mais conhecido como fá sustenido meio diminuto ou seja para facilitar a minha análise eu vou pensar nele como um fá sustenido meio diminuto porque é isso que ele é na verdade tá por uma questão de tocar de execução é mais fácil pensar que eu estou fazendo um lá menor e vou colocar um baixo em fá sustenido acho que inclusive na gravação se eu não me engano ele até continua tocando só o lá menor e o baixo que faz esse fá sustenido mas em termos de análise harmônica ele soa como um fá sustenido meio diminuto e isso muda a nossa análise porque eu não estou mais pensando num primeiro grau aqui eu estou pensando em outro grau quando eu observo o fá sustenido ele deveria ser então um sexto grau lá, si, dó, ré, mi, fá fá sustenido porém, se eu observo tanto o campo de lá menor quanto o campo de lá maior nenhum deles é meio diminuto certo? ou seja, não é do campo menor não é do campo maior e aí sobra pra gente duas opções ou esse cara é de um outro campo que não seja esses dois ou ele poderia ser um dois associado os acordes meio diminuto sempre podem estar fazendo um papel de dois associado de outro acorde mas não é o caso aqui porque o dois associado geralmente está precedendo um acorde dominante ou dominante secundário e aqui no caso ele está indo para um fá que não é isso então qual que seria a outra opção? eu vou pensar em outros campos harmônicos porque além do campo harmônico menor e do campo harmônico maior eu tenho também o campo harmônico menor harmônico que eu posso usar para pegar acordes de empréstimo ou o campo harmônico menor melódico e aí o que acontece? nesse caso esse fá sustenido meio diminuto ele aparece sim no campo harmônico menor melódico quem quiser montar o campo harmônico melódico vai chegar a essa conclusão que o sexto grau do campo harmônico de lá menor melódico contém justamente esse sexto grau que é o fá sustenido meio diminuto como que eu sei disso? é só pensar nas notas lá faz parte da escala de lá menor dó faz parte da escala de lá menor mi faz parte da escala de lá menor porém o fá sustenido que é uma sexta maior a nota fá sustenido não tem no campo menor tem no campo maior mas aí eu não teria por exemplo dó que é uma terça menor então a única escala tonal que tem uma terça menor e uma sexta maior tirando o modo dórico pensando em escalas geradoras de campo harmônico tonal seria então a escala menor melódica ela possui todas essas notas e aí gerando o campo harmônico da menor melódica eu tenho esse acorde aqui que é justamente o sexto grau então é daí que vem esse cara sexto grau meio diminuto da escala do campo harmônico menor melódico tá complicado mas talvez essa seja a parte mais difícil da análise né mas tá aí a explicação desse acorde tá na prática posso dizer que ele pensou no sexto grau do menor melódico provavelmente não provavelmente ele pensou nessa linha de baixo foi mantendo o acorde de lá menor ali no violão na guitarra e o baixo foi caminhando de lá pra sol de sol pra fá sustenido de fá sustenido pra fá que é um caminho comum de baixo aí né interessante e acabou gerando esse acorde que funcionou bem mas quando a gente vai analisar harmonicamente é daí que vem então fá sustenido meio diminuto beleza seguindo então eu chego em fá esse acorde tá no campo menor tá e aí a gente coloca aqui esse grau a gente chama de bemol 6 e eu já vou explicar porque que esse bemol o que acontece é que nesse sistema de análise que eu utilizo que não sou só eu mas é um sistema bastante utilizado a gente costuma comparar os graus do campo menor com o campo maior e se você for ver aqui o campo menor ele tem um fá enquanto o campo maior tem um fá sustenido então tem uma mudança aí na própria escala né porque o fá é a sexta menor de lá e o fá sustenido é a sexta maior de lá então nessa comparação a gente coloca esse bemol indicando não que o fá é bemol mas que o fá é bemol com relação ao fá sustenido tá então nesse tipo de análise é assim que a gente diferencia esse grau sexto do campo menor do grau do sexto grau do campo maior por isso bemol 6 tá e aí fica na cara que esse acorde é do campo menor próximo acorde volta pro lá menor que é um primeiro grau menor e aí ele vai pra um sol sol também aparece no campo menor e é o mesmo caso com relação ao campo maior no campo maior eu tenho um sol sustenido no campo menor eu tenho um sol portanto eu indico que ele é um bemol 7 depois eu vou para um ré e aí esse cara está aparecendo onde? no campo maior tá e aí a gente pode indicar que ele é o que? que ele é um quarto grau porém do campo maior que acontece quando eu estou numa tonalidade menor e acabo usando um acorde do campo maior isso é o que a gente chama de empréstimo modal não tem a ver necessariamente com modos gregos tem a ver mais com modo maior modo menor então quando eu estou num campo menor pego um acorde do campo maior empréstimo modal ou quando eu estou num tom maior e pego emprestado do campo menor também empréstimo modal então aqui ele está usando um quarto grau do campo maior e aí ele termina nesse mi tá esse mi maior aqui que é um quinto grau esse mi ele aparece aqui no campo maior mas a origem dele não é bem um empréstimo do campo maior ele é um empréstimo da escala menor melódica se eu montar o campo desculpa melódico não harmônico se eu montar o campo da escala menor harmônica eu vou perceber que eu tenho ali um quinto grau que no caso aqui vai ser um mi ou seja um quinto grau maior e que encaixa muito bem dentro de um contexto menor porque a menor harmônica ela continua sendo uma escala menor porém o quinto grau dele vai ter ali uma terça maior portanto um mi maior tá então no caso ali a nota em questão é um sol sustenido que aparece no campo menor harmônico e aparece também no maior mas a explicação mais correta é que ele vem da menor harmônica que seria o dominante que resolve no menor bom o que mais que a gente precisa indicar aqui geralmente a gente sempre indica resoluções de dominantes nesse caso o acorde dominante que está resolvendo aqui é esse mi que ele volta para o primeiro grau ali do começo da música então a gente indica que tem a resolução do quinto grau para o primeiro quando ele retorna e esse é o único momento ali dessa primeira sessão em que existe essa resolução dominante tônica então não preciso indicar mais nada aqui com relação a resolução dominante tônica também não tem nenhum dois associado acontecendo aqui que é uma outra situação em que a gente costuma indicar então a primeira parte dessa música ela é exatamente isso primeiro grau menor primeiro grau menor com baixo em sol aí tem esse sexto meio diminuto que eu expliquei o bemol seis primeiro grau de novo bemol sete quatro cinco para voltar para o primeiro grau o que acontece logo em seguida é que tem uma uma sessão mais para frente que é essa segunda sessão em que os acordes são lá dó tendo menor fá tendo menor dó tendo menor si menor e mi dá para perceber que se eu comparar com o campo menor tem pouca coisa em comum porém quando eu comparo com o campo maior muitas coisas já começam a bater e de ouvir a música fica claro tem uma mudança clara ali de tonalidade o que acontece é que ele faz uma modulação ele está em lá menor e ele passa a ir para lá maior uma modulação que ela tem uma preparação porque esse quinto grau ele vai resolver aqui não é uma modulação direta mas em vez de ir para o primeiro menor ele vai para o primeiro maior que é uma técnica comum de montar harmonias fazer a modulação do menor para o maior ou do maior para o menor seguindo essa linha então eu vou ver que tem dó sustenido aqui que é o terceiro grau desse campo maior o terceiro menor depois o fá sustenido menor é o sexto grau desse campo sexto menor volta para o dó sustenido menor que é o terceiro menor aí ele vai fazer um si menor que aparece aqui também que é um segundo grau menor esse sinal aqui é só uma repetição do acorde e aí ele vai para o quinto grau e esse quinto grau se ele repete a sessão ele vai resolver aqui de novo nesse lá se ele volta para a primeira sessão ele vai resolver aqui nesse lá menor então ele é um dominante que funciona tanto para o primeiro menor quanto para o primeiro maior essa segunda sessão é um pouco mais simples ela basicamente usou apenas acorde do campo maior até para dar uma diferenciada do menor não teve nenhum empréstimo mas a única diferença é que aqui eu tenho um segundo grau indo para um quinto grau e a gente costuma indicar isso dessa forma que é o que a gente chama de função de dois associado então toda vez que eu tenho um dois associado precedendo o dominante ali a gente vai colocar esse colchete e esse é o clássico 2, 5, 1 com a resolução por isso que a gente indica ele 2, 5, 1 é uma progressão muito clássica na música popular e basicamente essa é uma análise harmônica completa daria para aprofundar um pouco mais falar das funções falar das possibilidades de escalas de extensões mas para não alongar muito a ideia é trabalhar com os graus e entender a composição harmônica da música e assim a gente fecha essa análise então a gente tem uma primeira sessão resumindo em lá menor basicamente tem alguns empréstimos aqui como quarto grau quinto grau tem esse acorde da menor melódica que é bem interessante ele está disfarçado como uma tríade com baixo aí fora da escala e a gente tem uma segunda sessão um pouco mais simples basicamente tudo dentro do campo de lá maior já que houve essa modulação e depois ele vai voltar para o lá menor e fica basicamente fazendo essa transferência de tom do menor para o maior do maior para o menor bom então espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco sucinta um pouco rápido mas que dá para ter uma ideia de como é feita uma análise harmônica e de alguns detalhes interessantes dessa composição aí dos Beatles do George Harrison e fiquem atentos porque eu pretendo gravar mais vídeos assim com temas diferentes de bandas diferentes de gêneros estilos diferentes para a gente ir comparando entendendo mais ou menos como que é feito a composição dessas progressões em diversos gêneros musicais espero que tenham gostado e um grande abraço tchau 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 Obrigado.